rapaziada é o seguinte mano tamo aqui mais uma vez com o Gil a gente tá mexendo aqui com a pipa aqui ó a pipa que o cara fez aí ó essa aí agora é só insano viu galera você tá doido ó tem que ver se soube ela subiu né que ela agarrou ontem eu peguei ela mas já nossa senhora tá doido bom galera é então nesse conteúdo de pipa aí né trazendo aqui conteúdo novo para vocês aí em diário aí é isso aí deixa o like galera se inscreve aqui no canal mano vamos procurar trazer mais vídeo aqui é isso aí galera meu Deus do céu mais conteúdo zão de pipa eu sei que vocês gostam demais dos conteúdos de pipa aí deixa o like galera se inscreve no canal me segue no instagram lá tô usando vocês de tudo também ultimamente sou muito vagabundo no instagram é que não posso não faz nada no instagram tô sumido lá antigamente não antigamente fazer stories todo dia lá agora hoje em dia virei Nutella confesso virei Nutella o Gil está aqui terminando os ajustes da pipa dele tá doido Nossa você ficou insano essa aqui ó de feita de saco de lixo ah agora tu usou fita isolante isso aqui ah não tu usou fita isolante da idade da idade eu tinha deixado a fita na roça que eu tava fazendo na roça aí a única coisa que tinha lá no e caso papão da idade da idade da idade a não galera meu Deus do céu tá doido é que é qual é moço menor ah não a Anel 10 fora bom galera é o Gil se aprendeu finalmente depois de dois séculos fazer uma pipa não é que tinha lá que nós fizemos fazer ah não o vídeo aquela pipa lá ficou a senhora que eu gosto de reboco ali ó ficou igualzinho rapaz da fogo aqui mundo de reboco ali meio torto meio sei lá o que meu Deus do que tinha forma é faltado no fogar a forma era a verão que passar a fita a fita lá para o que que éramos rasgou lá nós tirou a tia da cola e tacou fita nesse três foi um oi se ela subisse ela ia ficar pensa ah mas não ia subir direito é uma mosquinha ficar um negócio ela ia ficar pesado de um lado ela ficar pensa ia aí é gripado de novo e que que é isso não não eu tá longe disso aí mas mas nem quase eu não vou nem falar não o que que aconteceu não mas que assunto pessoal não pode não tá podendo falar no vídeo que não o meu canal tá crescendo se inscreve no canal do Gil flagrata arruma aí a um carro de inscrito hoje já tá com 639 já ontem aí tava com 37 já é doido hein que um jeito pega uns uns mil aí é palo acessa a marcha uns milzão é que também eu tô postando dois vídeos por dia né mas vai ficar sempre deu de jeito aí dá uma freada um pouquinho aí é fio dois vídeos por dia senão mas graças a esses dois vídeos que eu tô ganhando não hoje o saco aqui é você tem que pegar e fazer live mano aí será que vai dar certo galera tá saindo as lives de gtrp aí não sei se vocês acompanharam gtrp e de vez em quando tá saindo as lives de gtrp e outro jogo em geral jogo de caminhão de ônibus tá dando boa filho deixa lá aqui o de ônibus é o que eu sei se o editor ou só você é o de ônibus só eu e o gtrp eu e mais o meu editor aí eu tenho computador rodou gtrp rodou de boa assim assim eu acreditei rapaziada é medo ela mas é pau né vamos embora aqui sempre escura marcha finalzão de tarde daquele jeitão que garol meu meu deus só que veio ficar frouxo em cima bolacha ajusta bem aí porque estação é moça é o dia que eu fiquei doente e tem uns assuntos que eu não posso comentar no vídeo né mas o que me salvou foi que salvou daniel não deixa que eu tenho que ir ah não não é que é pessoa lá não é isso mesmo ah não pelo meu deus falei nada é o deus tem que deixar quieto é igual o Jonathan Santos Jonathan Santos se afundou agora no conteúdo ah mas também 4 vídeos por dia que dá conta assim os dias 2 é é é inteir world